De biquíni, Stephanie Brito exibe corpo nas Maldivas. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! A atriz Stephanie Brito está curtindo dias de descanso nas Ilhas Maldivas. Em seu perfil no Instagram, a gata exibiu seu corpo real sem edições e esbanjou a beleza natural. No cenário paradisíaco, Stephanie surgiu subindo escadas em sua hospedagem, que fica dentro do mar. Usando um chapéu, ela posou de costas com um biquíni conhecido como Levanta Bumbum e arrancou elogios dos fãs por não esconder o corpo após a maternidade. Nos comentários do post, os fãs elogiaram a atriz. Parabéns por essas fotos reais! Muito lindo ver esse movimento de mulheres com corpos de verdade por aqui! Tá linda! Uma mulher de verdade! Está muito linda e gostosa! Disseram os seguidores. O que vocês acharam das fotos postadas por Stephanie Brito e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like! Um abraço e até a próxima!